e aí 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 e aqui ó a capa tá no canto as braçadeiras novos tambor de novo de freio e aí e cabinezinha aqui dentro a bancada cara tá boa ou de porta tão bom o painelzinho bem inteirinho a dianteira o motorzinho também empoeirado que também faz muito tempo tá parado aqui né meu filho Tá vendo? Olha! Tá faltando os pneus traseiros aqui, ó A capa já está no canto Certo, Major Estou sem WMA